Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor Deus, Rei do Céu, Deus Pai Todo-Moderoso, Senhor Filho Único, Jesus Cristo. Senhor Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Pai Glória a Deus na altura, Pai Glória a Deus na altura, Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa suplica, Vós que está sentado à direita do Pai, Tende piedade de nós, Tende piedade de nós, Porque só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor, Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, Na glória de Deus, Pai, Amém. Glória a Deus nas alturas, Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomar um bom caminho, Dai a todos os que professam a fé, Rejeitar o que não convém ao cristão, E abraçar tudo o que for digno deste nome, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar sentados para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Ouve a voz do Senhor teu Deus E observa todos os seus mandamentos e preceitos Que estão escritos nesta lei Converte-te para o Senhor teu Deus Com todo teu coração e com toda a tua alma Na verdade, este mandamento que hoje te dou Não está fora do teu alcance Não está no céu para que possas dizer Quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem o ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar Quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem o ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao alcance Está em tua boca e em teu coração Para que possas cumprir Palavra do Senhor Graças a Deus Um milho desverde e se alegrai-vos Um milho desverde e se alegrai-vos Eu elevo para vós minha oração Neste templo favorável Senhor Deus Senhor ouvi-me pois suave é vossa graça Põe os olhos sobre mim com grande amor Eu de feliz e alegrai-vos Eu de feliz e alegrai-vos Pobre de mim Pobre de mim sou infeliz e sofredor Que em vosso auxílio me levante sem orde Cantando eu louvarei o vosso nome E agradecido exultarei de alegria Um milho desverde e se alegrai-vos Um milho desverde e se alegrai-vos Um milho desverde e se alegrai-vos E vosso coração reviverá Pois nosso Deus atende as preces de seus pobres E não desverde e não despreza o clamor de seus cativos Um milho desverde e se alegrai-vos Um milho desverde e se alegrai-vos Se Deus virar e salvará Jerusalém Onde os pobres morarão sendo seus donos Os que amam o nome santo do Senhor Dentro dela fixarão suas moradas Um milho desverde e se alegrai-vos 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 Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes tudo foi criado por meio dele e para ele ele existe antes de todas as coisas e todas tem nele a sua consistência ele é a cabeça